Bom dia povo de Deus, bom dia a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe sua família, sua casa, sua saúde, a saúde de toda a família Bom dia meu amor, bom dia meu amor, bom dia povo de Deus, bom dia família Pão da Vida Amor nós vamos falar hoje sobre a obra de Deus Você está ouvindo esse hino aí? Esse hino é Marilda Calisto, que hoje está morando na Irlanda do Norte cantando capa de revista, galardão ou capa de revista? Ela está cantando exatamente uma coisa que nós sabemos que existe amor, que é pessoas que estão na obra de Deus Não para ganhar o galardão da salvação, as bênçãos de Deus, mas estão por capa de revista, quer dizer, querem ser famosas Está existindo muito isso hoje É sim Ainda vamos ler alguns versículos bíblicos antes da oração Nós já queremos pedir a você que se inscreva aqui no canal, dê o seu like, compartilhe Com o maior número de pessoas possíveis, pelo menos com 10 pessoas, para fazer a obra de Deus crescer E tem recompensa para os que compartilhem Quando você dá o seu like, você está dizendo que ama Jesus, que gosta de ouvir a palavra dEle Muito bem, amados Obra de Deus Trabalhar para Deus deve ser visto como um privilégio Isso? Não resta dúvida E não como obrigação Deus não se alegra de pessoas que não gostam de trabalhar porque a preguiça é condenada na Bíblia Sagrada Mas a verdade é que trabalhar para Deus não significa que você não pode ter um trabalho ou um emprego secular Mas significa que em tudo que você faz, seja qual for o seu trabalho, você deve glorificar a Deus no local que você trabalha Nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo Ou seja, nós devemos ser um exemplo para todos que estão conosco No trabalho, na escola, na casa, onde você estiver Em tudo que fazemos para Deus, a nossa motivação deve ser o amor Porque não somos apenas servos de Deus, mas Jesus nos chama de amigos E graças a Jesus Cristo, nós somos também chamados de filhos de Deus Mas vamos aqui ler alguns versículos bíblicos que vão falar sobre a obra de Deus Veja Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24 Tudo o que fizerem, façam de todo o coração Como para o Senhor e não para os homens Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo Esses versículos de Colossenses 3 servem exatamente para todo crente Que congrega numa igreja e faz as coisas pensando em agradar o pastor Eu faço porque o pastor precisa, eu faço porque o pastor me trata bem Eu faço, não, faça para Deus A palavra está dizendo, faça de todo o seu coração como para o Senhor A obra não é de Deus? Então aquilo que nós estamos fazendo é para Deus Vamos ver o que foi que o apóstolo Paulo escreveu Inspirado pelo Espírito Santo em Filipenses 2, 12 a 16 Assim meus amados, como sempre vocês obedeceram Não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência Põe em ação a salvação de vocês com temor e com tremor Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar De acordo com a boa vontade dele Façam tudo sem queixas, sem discussões Para que venham a se tornar-se puros e irrepreensíveis Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada Na qual vocês brilham como uma estrela no universo Retendo firmemente a palavra da vida Assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido Nem me esforçado inutilmente Quando ele diz no dia de Cristo eu terei orgulho De não ter me esforçado inutilmente Ele está dizendo eu verei vocês na glória Aleluia Vocês estarão comigo no arrebatamento da igreja Aqui Paulo está dizendo que nós devemos viver como filhos de Deus A gente vê muito na obra de Deus Algumas pessoas que dizem Ah, eu estou carregando cadeira, só eu carrego E abandono o trabalho Porque acha que só ele que faz Meu amado, minha amada irmã Se algumas pessoas foram chamadas e não desempenham suas funções E somos nós que fazemos isso Devemos ter prazer em fazer Porque o galardão é nosso A recompensa é nossa Deus está vendo quem faz e quem não faz Então você não tem que se preocupar com quem vai fazer e com quem não vai fazer Você deve se orgulhar e agradecer a Deus Porque você está fazendo Isso é que é importante Eu não posso fazer a obra de Deus apenas porque alguém está fazendo amor Eu tenho que fazer porque eu tenho prazer em se vir a Deus 1 Tessalonicenses 4, versículos 11 e 12 Esforça-se para ter uma vida tranquila Cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos Como nós o instruímos Afim de que andem decentemente aos olhos do que são de fora e não dependam de ninguém Paulo está dizendo que nós não devemos ser pesados Aleluia Porque tem pessoas que se encostam nas igrejas somente para usufruir do que a igreja pode lhe dar Aquelas pessoas que são oportunistas Elas estão sempre perto da igreja Porque a igreja ajuda Porque a igreja faz isso ou faz aquilo A palavra está dizendo que não tem galardão para essas pessoas Porque qualquer pessoa pode enganar Você enganar, me enganar, pastora Jossanete Mas a Deus engana? Não Então se alguém se aproxima da obra de Deus apenas para usufruir São culpados desse pecado e prestarão contas com Deus Aleluia 1 Coríntios 3, 9 Pois nós somos cooperadores de Deus Vocês são lavouras de Deus e edifícios de Deus Ele está falando exatamente isso Aleluia Nós somos cooperadores Nós estamos ajudando o Senhor na salvação das almas E vocês é a lavoura É as almas que precisam ser salvas E nós estamos aqui para trabalhar Olha aqui Efésios 2, 10 Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus Para fazermos boas obras a quais Deus preparou antes para nós as praticarmos A palavra está dizendo que Deus prepara todos nós para as boas obras Se quem vai fazer ou não vai fazer Quem faz ganha o galardão Lá em Jirímius 17 Deus diz eu venho trazendo comigo o meu galardão para dar a cada um de acordo com as suas ações Ou seja, de acordo com aquilo que fazem para Deus Veja por exemplo, Marcos 16, 16 O que foi que Jesus falou? Quem crê e for batizado será salvo Mas quem não crê e quem não crê será condenado Esse quem crê e for batizado será salvo e quem não crê será condenado Aqui está chamando a nossa atenção especialmente para uma coisa importante amor Sabe o que é? É que quando as pessoas conhecem a Deus através de nós e são batizados Nós fomos usados para salvar a vida de Deus Aleluia E se alguém estava pronto a receber a palavra de Deus E eu ou você ou seja quem for Mesmo tendo a oportunidade de ter pregado Não pregou O sangue dessa pessoa vai ser requerido Aleluia De quem praticou exatamente isso Cruzou os braços Eu mesmo não vou fazer nada não É? Pois então Deus vai cobrar de você isso um dia Mateus 28, 19 Portanto vão e façam discípulos de todas as nações Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Olhe a ordem imperativa de Jesus Cristo Portanto vão Ele não está dizendo eu peço que vocês vão Vocês vá Não Ele está dizendo vão Ele está mandando como o íde e pregai o Evangelho a toda criatura Aleluia Ele está comissionando cada crente Cada um de nós Homens e mulheres A fazermos exatamente isso Sermos discípulos de Jesus Cristo Seguidores Ganhando almas para o reino dele Para que essas pessoas sejam batizadas e salvas Pelo poder do sangue de Jesus Cristo Segundo a Coríntios capítulo 5 versículo 10 Aleluia Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo Olha aí Para que cada um receba de acordo com as obras praticadas Por meio do corpo Que sejam boas, que sejam más Está vendo aí Aleluia A palavra de Deus dizendo que todos nós vamos comparecer diante de Deus Esse comparecer é para sermos julgados No grande tribunal de Cristo E nesse tribunal de Cristo Não tem ajeitadinho Não tem corrupção Não tem apadrinhados Aqui O justo juiz O Senhor nos julgará naquele dia E a gente só vai receber aquilo que nós realmente temos Tiago capítulo 1 versículo 22 Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes Enganando vocês mesmos Ou seja, escute a palavra e pratique Ou seja, coloque em prática na sua vida Não adianta nada você ser um crente Estar na igreja Muitas vezes bíbliazinha debaixo do braço Até ler a palavra Mas não pratica A palavra está te ensinando a ser crente Mas você não é crente A palavra está dizendo aqui que você E quem assim faz está enganando a si mesmo E olha Tem muita gente assim Que escuta a palavra Até ama escutar Nossa, como é bonita a palavra de Deus Olha Que coisa linda Mas não pratica nada Segundo Timóteo capítulo 2 versículo 15 Procure apresentar-se a Deus aprovado Como obreiro que não tem do que se envergonhar E que maneja corretamente a palavra da verdade É, procure apresentar-se como obreiro aprovado Aprovado por quem? Por Jesus Quando a palavra fala Procure apresentar-se Está dizendo Procure estar diante de Deus Ouvindo a palavra E praticando-a Para que não seja condenado É isso que está falando Olha aqui Galatas 2 Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei Mas mediante a fé em Jesus Cristo Assim nós também cremos em Cristo Jesus Para sermos justificados pela fé em Cristo E não pela prática da lei Porque pela prática da lei ninguém será justificado Por que? Porque a lei é rigorosa Aleluia A lei mosaica Ninguém conseguiu passar por ela e ser aprovado Ninguém Por isso que Jesus disse Eu não vim abrogar a lei Eu vim cumpri-la Aleluia Então nós sabemos que existe Por parte de todos nós E para todos nós A graça redentora de Deus O favor imerecido Senão nós não seríamos alcançados pela salvação Se estivéssemos debaixo da lei Já seríamos malditos e condenados 2 Coríntios 9,8 E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada Para que em todas as coisas Em todo o tempo Tendo tudo o que é necessário Vocês transbordem toda a boa hora Transbordem Aleluia Ou seja, seja crente que as pessoas vejam o amor de Deus transbordar na sua vida Glória a Deus Amados Se vir a Deus é um privilégio muito grande E muitas pessoas pensam assim Para mim se vir a Deus eu tenho que pregar a palavra Eu tenho que louvar Não irmãos O dizimista, o ofertante, ele está se vindo a Deus Ele não está ali pregando Mas ele está mantendo quem prega Muitas vezes Eu digo muito para os irmãos Que abençoam a obra da casa do pai Abençoam o trabalho da pão da vida Eu digo muito para eles assim Olha, vocês às vezes pensam Que não estão fazendo a obra Somente em abençoar a obra É um engano Porque na verdade vocês estão fazendo a obra A obra está sendo realizada Quem contribui com a obra é como se estivesse presente Porque tem o crente que está na linha de frente Os que são chamados para servir Mas os que são chamados para servir Se não tiver quem fique por trás mantendo a obra Como é que vai se realizar a obra? Aleluia Se todo mundo se visse a Deus Como é que a obra ia se manter? Como é que haveria toda essa obra social Todas essas construções? Simplesmente não haveria Então é necessário que tenham vocês Para bancar a obra E vocês tenham a mesma importância De quem está na linha de frente Por quê? Porque vocês mantêm A palavra de Deus diz que Jesus Cristo O ministério dele Era mantido por várias mulheres Com as suas fazendas Ou seja, com seus recursos Ela bancava Por quê? Porque Jesus não trabalhava Os discípulos não trabalhavam Eles viviam pregando Andando de vila em vila De comunidade em comunidade E aquelas mulheres davam recursos Para eles comprarem alimentos E seguirem a sua caminhada Nós vamos orar agora E nessa oração Nós vamos pedir a Deus Que faça de cada um de nós O obreiro da obra dele O obreiro que abençoa com suas fazendas O obreiro que realiza a obra Mas que nos dê acima de tudo A consciência para sabermos Que a obra precisa de cada um de nós Orem comigo E com a pastora Jó Sanete Pai Pai querido Deus amado Nosso Aba Pai A nossa oração hoje Deus É exatamente para agradecer Obrigada Agradecer Deus Pela vida de cada dizimista Cada ofertante Pela vida dos irmãos Que fazem votos e propósitos E honram seus votos e propósitos Ajudando a tua obra A crescer A se multiplicar Deus É pela vida Pai Daqueles que estão Pedindo o Senhor Dizendo Deus me ajuda Que eu quero ajudar Ainda mais a tua obra Pai Tu sabes Que a tua obra precisa Por isso que nós pedimos Que o Senhor Abençoe poderosamente Cada um desses irmãos e irmãs Abençoa-os Meu Deus Estende Meu Deus A tua mão santa Poderosa Derramando das janelas dos céus Benção sem medidas Sobre a vida de cada um deles Dá a cada um dos teus filhos e filhas O prazer de viver na tua presença E ser abençoado Senhor Pelo teu reino Paisinho Cura todas as enfermidades Sara todas as feridas Liberta da depressão Da ansiedade Do mal do pânico Pai Abençoa com a multiplicação Teus filhos e filhas Pai Abençoa poderosamente No nome de Jesus Cristo Eu sei Deus Que teus filhos Fazem isso com amor A igreja A pão da vida Pai É uma igreja Que tem realizado A tua obra Feito a tua vontade E o Senhor Tem tocado Corações Para abençoar Esta obra E eu sei Deus Que a tua recompensa Tem sido na vida Dos teus filhos e filhas E eu peço Que o Senhor Recompense Poderosamente Em todas as áreas Na vida familiar Pai Na vida financeira Especialmente Senhor Na vida espiritual Que os teus filhos Possam sentir A tua presença A cada dia E se encher Do teu santo espírito É isso Paizinho Que nós pedimos E já agradecemos No santo e poderoso Nome de Jesus Cristo Amém Paizinho Muito obrigado Amém Muito obrigado Deus Muito obrigado Jesus Amém Nosso coraçãozinho Cheio do amor de Deus Cheio do amor de Deus Por vocês Obrigado 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 Fica na paz Senhor Jesus Um dia abençoado Se inscreve no canal Dê o like Compartilhe Arranje mais inscritos Para o canal Beijo carinhoso Nas nossas ovelhinhas Deus abençoe E ama O Espírito Santo